Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem, meus amores? Pra quem não me conhece, sou a Maia Couto e hoje é bem-vindos ao meu canal, o canal da Maia! Bom, galera, eu já comecei o vídeo aqui, desse jeito mesmo, toda bagunçada. Pra quem não sabe, amanhã é a Royale. E eu, assim, essa semana eu não falei nada com as minhas amigas, a gente ficou meio, tipo, ausente. Porque, tipo assim, na verdade eu fiquei ausente com as minhas amigas, porque eu resolvi fazer uma trollagem. E aí, só que no final dessa trollagem, gente, elas vão receber uma cartinha minha. Então vai ser muito fofo, vou gravar pra vocês a reação dela e tudo mais. Então já vai deixando seu like, esse vai ser o começo do vlog, porque eu vou mostrar pra vocês o presente do Kelvin e tudo mais. E eu vou dar Royale, vou na história do Kelvin. Eu tô muito feliz, muito ansiosa, eu tô... Nossa, gente, eu tô incrível. E eu fiz uma carta em meta pra cada uma das minhas amigas. E eu vou mostrar pra vocês a reação dela. Não vou mostrar fazendo, porque eu já fiz, já tá pronto. E... Porque senão ia ficar muito grande o vídeo. E não sei se vai ter parte 2 desse vlog, ou se vai ser um só. Mas se ficar grande, assiste até o final, porque tá incrível. Eu vou na Royale, vou mostrar pra vocês o presente do Kelvin. A reação dele, provavelmente ele vai abrir o presente junto comigo no vlog. Se ele não abrir, gente, caso ele pegue e fale assim, tá bom, em casa eu abro. Aí não tem o que fazer, né? Mas pelo menos vocês já assistiram aí o que vai ter no presente dele. E aí é isso aí, vamos ver a reação dele. Vamos gravar o vlog pra vocês da Royale. Porque eu, primeira vez que eu vou na Royale, não conheço a Royale. Não sei como que é. Mas, gente, eu sei que é demais. É a melhor balada do mundo, Tim. Eu tô muito, muito, muito feliz por ser convidada. Muito obrigada, Kelvin. Você é incrível. Você é perfeito. E eu tô muito ansiosa pra te ver, hein? Meu Deus. Amanhã eu já vou ter que fazer cabelo. Tudo. Eu vou mostrar tudo no vlog pra vocês. E eu vou encontrar minha amiga amanhã de manhã. Então ela vem aqui 11 horas e a Royale é 3. A gente vai se arrumar juntas e tudo mais. Então se não, comeia tudo no vlog. É isso. Bora pro vídeo. Chega que o grau, se for ver esse vídeo, venha comigo. Tchau, tchau. Então, acompanha aí. Primeiro pra gente, ele vai surtar, né? Porque olha isso. É a garrafa térmica. Eu acho que é térmica, né? Aí que você abre pra tomar água. E como ele ama dançar... Gente, ó. Olha, 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 olha. Eita, valia! E aqui, como vocês estão vendo, tem uma camisa e um boné. Vocês não estão vendo nada, mas tudo bem. Mas tá aqui na embalagenzinha. Eu vou mostrar pra vocês o boné no próximo... No vídeo aí que eu vou deixar agora. E eu também indo comprar a bruxa. Vai tá aí o vídeozinho. Galera, eu comprei 3 finis. A cola, que eu acho que ele nunca tinha provado. O beijo. E esse aqui, tá? Eu não sei qual que ele gostava, então eu vou escolher esse daqui. Porque vinha todos em um só. E agora eu vou colocar aqui na roupa. Como tá fechado, não tem problema de abrir e estourar. Tá caro? Isso. Não sei se eu tô colocando... Pausa o vídeo e deixa nos comentários como que você acha que vai ser a reação do Kelvin. Será que ele vai gostar? Será que vai ser boa a reação? Eu não sei. E eu também quero saber a reação das meninas. Porque das meninas eu vou entregar e vou gravar pra vocês verem, cara. Elas vão me matar. Mas elas vão me matar também. Ai, gente, tá aqui todos os bis. Ó, a caixa inteira pra vocês verem, ó. Não tá assim nada. Eu já comi algumas. Mas tá aqui, tá, Kelvin. Tudo isso. Não vou ser. E é isso. Oi, gente. Tô aqui com a Ana. Maravilhosa, gente. A gente já está quase pronta. Só falta a Maia, né? E falta a gente almoçar. É. Então quase pronta. Quase. Pra... Nossa, tudo tranquilo. A câmera caindo. Tudo tranquilo. E... Acabou que a gente vai pra... Parada. E é isso, gente. Acompanha os stories. Vai ter muitos stories, né? Cadê ela? Focando nela. Ela não tava. Beijo. Acompanha os stories. No tutorial de hoje, meninas, eu vou ensinar a Ana a como passar a base em mim. Tá muito branco, amiga. O que que eu faço? Olha o que... Eu só passando aqui, ó, no pescoço. Tá tranquilo. Passando o corpo inteiro. Meu Deus. Gente, a gente não sabe passar a base, tá bem? Não contratem a gente. Como é que passa isso, amiga? Vamos fazer mais. Oi, gente. Pensamos a caminho. Animação. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Até o dia amanhecer Essa caixa tá pimpinada Essa caixa tá pimpinada Essa caixa tá pimpinada Jovemrão me ensou as caisinha T zones aí ó fotoesinha Tem umaатоleza Essa caixa tá pimpinada Ela não fazia Essa caixa tá pimpinada Essa caixa tá pimpinada Essa caixa tá pimpinada Essa caixa tá pimpinada Essa caixada tem que cumprir DJ Alex, DJ Aracá E o DJ Max se balançar Mas depois que eu me dei solteiro Agora ninguém me segura Essa caixada tem que cumprir Essa caixada tem que cumprir Essa caixada tem que cumprir Eu morrei meio erroso lá E só faltou mais cumprir Você tem que ser nessa Você tem que ser Essa caixada tem que ser Você tem que ser Mas você tem que ser Você tem que ser Gről thieves Você tem que ser valendo Everyone Di peach Música 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 O que é isso? O que é isso? Eu amo boné Aí ó, doce, vixe Maria Muito obrigado Muito obrigado mesmo Cartinha, pochete, bag, pá Brinco É isso rapaziada, mofada Eu amei tudo, de verdade Então, muito obrigado pelo carinho de todos Que Deus abençoe vocês E é isso Tamo juntão E é nóis Oi Bom pessoal, vou finalizar o vlog da Royale aqui Então se você gostou já vai deixando seu like Se inscreva no canal Eu amei demais a Royale A Royale é incrível O espaço é muito bom Sério gente, é grande, enorme Dá pra todo mundo aproveitar É super seguro Sim, tem muita segurança Não tem bebida alcoólica Ou seja, é super confiável Eu adquiro vasos como esse Só vou te deixar aqui nos comentários Na verdade, deixarem muito like E comentar no meu Instagram Que ele tá dando pra comentar aqui Então comentem lá no meu Instagram E se vocês quiserem mais vídeos com o Kelvin Desse jeito Dessa surpresa toda pra ele Comentem também lá no meu Instagram Que eu vou saber, tá bom? Beijos E é isso Até mais Até os próximos vídeos